Olha, eu acho o seguinte, eu já não aguento mais toda votação, a mesma história, ninguém pode votar no deserto, só o grupo deserto tem o direito de montar estratégia, só o grupo deserto tem o direito de colocar alguém no paredão, eles nunca querem ser votados. E aí também acho que eles não entendem que eles estão lá justamente pra isso, o Fred se revolta com qualquer atitude de jogo que não seja tomada por ele, e aí isso tem um nome, hipocrisia, e ele não reconhece, e ele tem uma visão horrorosa, gente, não é possível, esse homem tá lá há sei lá quantas semanas, a visão de jogo dele não melhora, só piora, é impressionante. Gente, eu estou errada? Me digam vocês se eu estou errada, não estou errada, não estou errada. Olha, é o seguinte, eu acho que o Fred, o Fefito agora chegou aqui com a gente, eu não tava vendo porque eu tava fazendo um resumo aqui pra vocês, mas Fefito, imagino que você tenha acompanhado de perto e você viu que o Fred, ele segue muito equivocado, né, com o que aconteceu nesse paredão. Oi, gente, então, ó, tô direto do aeroporto, tá, então qualquer problema, vocês já sabem que vai ter um equinho de gente falando de mudança de portão de desembarque, o que eu acho, na verdade, é que ele segue muito equivocado, mas mais do que isso, ele vai entrar na mira da casa, assim como a Kay entrou na mira depois da eliminação do Gustavo, por um motivo bem simples, a casa vai se perguntar, uai, o que é que a Larissa tava fazendo junto com o Fred pra ela ter sido eliminada, e não o alface, já que todo mundo acha que o alface é a pessoa grossa, tóxica, ou inconvivível, eu acho que o Fred vai ter muita explicação pra dar depois disso, e ele vai ser de novo obrigado a jogar. Agora, se ele vai continuar jogando esse jogo do content, esse jogo do bom moço, aí eu já não sei.